Felicidade, felicidade, pra mim é você Pensa em mim, vai comigo Sorte em mim, pode ver, eu morei de mim Sorte em mim, pode ver, eu morei de mim Sorte em mim, pode ver pra ele, pra ele Essa campanha é boa, hein? Sorte em mim, pode ver, eu morei de mim Te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro a te amo Pega a cerveja aí, cara Pega a cerveja aí Felicidade, felicidade, pra mim é você Vem sem mim, chore por mim Liga pra mim, liga pra ele Vem sem mim, chore por mim Liga pra mim, liga pra ele Ó o chororú, ó o chororú Ó o bota-fogo aí Não bota-fogo aí Ó o bota-fogo aí Ó o bota-fogo aí Obrigado.